Atenção, hein? Dois trabalhadores morreram soterrados após um deslizamento de terra. Olha as imagens aí que você acompanha. São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. As vítimas de 26 e 30 anos foram encontradas já sem vida. Os trabalhadores faziam aí uma escavação de uma vala, a tubulação de esgoto, a movimentação e aí os corpos sendo resgatados. O Dionísio Preitas, que acompanha essa história, tem todos os detalhes. Dionísio, triste, né? Era um conjunto habitacional, eles estavam abrindo uma vala, houve um soterramento, o corpo de bombeiros, o resgate, continua procurando por outros trabalhadores, é isso? Boa noite. Boa noite mais uma vez a você, William, a quem acompanha o Cidade Alerta. Na realidade, está sendo feito só um trabalho de acompanhamento ali da região, pelo menos é o que a gente sabe até agora. Lembrando que esse caso está sendo investigado aí pela 3ª Delegacia de São Bernardo do Campo. Por quê? Porque as informações vieram dos próprios operários, as pessoas que estariam trabalhando na construção de um prédio ali na região, seria um conjunto habitacional, tá? E no meio desse processo de construção, houve a necessidade de abertura de uma vala para a colocação da rede de esgoto. Foi exatamente no momento dessa construção da vala que as paredes terminaram cedendo e soterrando essas pessoas. De início, uma delas foi retirada pela própria equipe que estava ali no local, notou quem estaria faltando ali, é esse crano, é fulaninho que está na vala, vamos lá atirar, ajudaram. Um conseguiu sair, na realidade eram três, tá, William? Um foi soterrado até as pernas, conseguiu sozinho sair dali, acionou o socorro, as outras pessoas vieram, conseguiram localizar um deles que estava no meio dos escombros e o corpo de bombeiros foi acionado simultaneamente. Quando o corpo de bombeiros chegou, fez o resgate de mais um. E foi nesse momento que eles conseguiram identificar as vítimas, uma com 31 e a outra com 27 anos de idade, idades atualizadas agora pelo corpo de bombeiros, tá, William? Então, por enquanto, a informação inicial era de três pessoas, uma que conseguiu sair sozinha, provavelmente escoriações leves, e os outros dois que terminaram sendo soterrados. Ali no local foi feito um trabalho de tentativa de reanimação dessas pessoas, mas, infelizmente, elas não resistiram. Ali o tempo que ficaram soterradas, o impacto provocado ali pelos escombros que caíram por cima dela, a terra que terminou cedendo por cima dessas duas pessoas. Então, a partir daí, infelizmente, a notícia foi muito triste. Os familiares já foram avisados por conta disso e dos riscos que existem ali. A obra foi paralisada, inclusive, com a retirada dos equipamentos que estavam lá, já que ofereceria aí o risco de novos deslizamentos de terra, desmoronamentos da estrutura que teria sido colocada ali para a escapação dessa vala para a rede de esgotos. Então, nesse momento, a obra foi paralisada. O que é que a Polícia Civil deve tentar localizar a partir de agora? Primeiro, se essa obra estaria realmente regularizada. Estando ou não, segue para outra fase da investigação. O que é que aconteceu ali? Erro de cálculo, um erro humano, algo que não se esperava, ou apenas um acidente? É isso que a Polícia Civil deve tentar levantar nos próximos dias com informações e depoimentos de outras pessoas, tanto engenheiro, operário, pessoas que estariam trabalhando para ajudar a esclarecer o motivo dessa tragédia que, infelizmente, traz tanta tristeza na noite de sábado, Passaia. É Passaia não, William, perdão. Não tem problema, Dionísio. Em São Bernardo do Campo, região metropolitana, região do ABC, e que acaba sendo o palco aí dessa tragédia, dois funcionários que acabaram perdendo a vida, né? Obrigado, Dionísio Freitas, pelas informações. Os detalhes a qualquer momento. Dionísio pode voltar com mais informações e mais notícias aqui. E aí